Na formação brasileira, mata de novo Gilmar, Djalma Santos, Mauro, Osmo, Nilton Santos, Zito Didi, Garrincha, Vavá, Marildo, Zagado, o treinador Elaymora Moreira, o xírico Niscuti, e Zagir Raul Sanches Contreras e Manuel Rodrigues, Eladio Rojas e Landa, Ramírez Cobar Toro e Leonel Sanches. O treinador chama-se Fernando Rieiro. O treinador chama-se Fernando Rieiro. O estádio se apresenta abarrotado, torcida brasileira. Abarrotado. Chegando a equipe do Brasil, desfilando a sua história, desfilando as suas legendas, desfilando a esperança que nela deposita a imensa torcida brasileira. Dezenas e dezenas de fotógrafos. O mundo está com os olhos voltados para este espetáculo memorável e carregando quase que a certeza que também alimenta a nossa alma e o nosso coração. Vai ganhar o Brasil, o que vem fazendo uma campanha memorável à seleção brasileira. E o xírico, mesmo quando na casa, neste fogão torcendo para a sua equipe. Sinceramente falando, não tem condição, não tem futebol para sequer assustar esta estupenda equipe do Brasil, que tem pouca diferença daquela equipe que ganhou a Copa do Mundo em 1958 na Suéssica. Garrincha, despontando com uma grande força do Brasil, a grande atração do Brasil, a grande arma do Brasil. Quem tem Garrincha, tem muito mais. Quem de repente ficou sem o Pelé, tem os gols do Mariluco. Mas temos o grande Gilmar, uma estupenda linha de zaga, um maravilhoso meio de campo formado por Zito e Didi. Aliás, no papel o Brasil joga no 4-2-4. Na verdade, o Brasil no campo joga na base do 4-3-3, porque o Zagalo volta para ajudar Zito e Didi, formando esse tripé de meio de campo. O povão aplaude, o povão grita, o povão sireno sonha. Tudo pronto, porque o brasileiro também sonha com uma nova e grande vitória do Brasil. Buscando o bicampeonato de futebol neste certame sensacional que acontece no Chile. Semifinal, Brasil e Chile. Vai começar o jogo. Aguenta, coração. Vai, Brasil, que a nossa fete empurra. Estádio lotado. Muita gente. Expectativa tremenda. O Brasil inteiro acompanhando o jogo. Apita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira. O Chile ganhou o tosse. O Brasil sai. Movimentado a bola ficando então para Didi. Em cima da linha intermediária. Tenta passar. É derrubado. Árbitro nada marca. A bola fica lá na direita então com o Eladio Rojas. Armando o apoio para o ataque chileno. Fecha por ali então Exaguirre. Carrega. Abre na punta. Domina Ramírez. Parou. Em cima da linha intermediária. Puxa outra vez a Exaguirre. Exaguirre um pouco mais adiante a Landa. Landa domina. A bola prende. Recua na linha intermediária brasileira. Vai tomar. Abre na esquerda. Recebe outra vez Landa. Queixando. Empurrando para o ataque. Queixa Mauro. Vantagem para o chileno. Apontou. A bola vai embora pela linha de fundo. Começa com entusiasmo a equipe chilena. O Brasil marcando bem. Não permite um arremate positivo. E a bola então vai embora pela linha de fundo. É muito importante a gente perceber que todo time que joga em casa começa com mais força com mais entusiasmo todo o grande jogo. Brasil e Chile começando. Vamos aguardar as grandes emoções deste espetáculo de bola. Tiro de meta Brasil. Gilmar descarrega. Cai na intermediária. Subiu um brasileiro. Não alcança a bola. Fica atrás. Então, se não tem que ver. Levanta para o ataque. Devolve Mauro. Mauro suspende na esquerda. Para Zagallo. Recebe. Vai para lá. Vem para cá. Empurrado. Arbitragem marca. Interessante perceber como Zagallo recua sempre ajudando o meio de campo brasileiro. Correu Newton Santos e levanta para o ataque do Brasil. Fecha. Vai procurando. Bola babá. Também não alcança. Corta a defesa. Levanta. Recupera Zagallo. Em cima da linha intermediária. Pode levantar. Balão subindo, descendo. Bola defendida. Recaçada. Ficou para a garrinha. Já tirou. É gol. 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 Garrincha. 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 Torcida brasileira. Esse tremendo. Esse fenomenal. Esse diferente. Garrincha. Já fez gol de cabeça. Agora faz de esquerda. Torcida brasileira. O tempo passa. Nove minutos de jogo. Garrincha. Brasil. 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 1 a 0. Caminhando em busca do bicampeonato. Falta contra a defesa brasileira. Corre. Bate. Tovar. Replantou na ponta esquerda. Fecha para a linha. Leonel Sanchis. Apertar para o adversário. Acabou perdendo para Djalma. Descarrega para a linha intermediária. A bola sobe. Se tu corre não alcança. Corta o homem do meio de campo do time chileno. Leva a bola. Então agora Landa. Landa na direita. Acaba abrindo na ponta. Fica com o Ramírez. Ramírez arrumou. Vai levantar. Balão subindo. Descendo. Corro da defesa brasileira. Fecha. Leonel chutou. Bateu no poste brasileiro. Volta para o campo de jogo. Tudo de novo. Olha que perigo. Que perigo tremendo. Um tirambaço de Leonel Sanchis. Batendo no travessão. Sorte do Brasil. Sorte do Gilmar. O Brasil segue ganhando. 1 a 0 para o Brasil. Um gol de Garrincha. O Chile aperta. Aperta a defesa brasileira. Mas vai embora o Brasil. Levantamento de bola. Pravabá. Correu. Tentou passar. Escapou. Chutou. Não valeu. Sacudiu a rede. O árbitro não valida o gol do brasileiro. Olha. O Vavá entrou lá por trás. Depois do levantamento da bola. Torcida brasileira. O árbitro da partida. Arturo Yamazaki. Não valida o gol do Brasil. Os chilenos ficam contentes. O Brasil na verdade não se preocupa muito. Tamanha a confiança do time brasileiro. E tamanha a diferença de talento e de qualidade. Que o Brasil mostra no campo de jogo sobre a seleção gilena. 1 a 0. Ganhando o Brasil. Um gol de Garrincha. Batendo de esquerda. Bola correndo. Fica na direita. Vai embora o Chile. Domina pela frente. Agora pela direita. Izaguirre. Procurando levantar para a intermediária brasileira. Zagaro correndo sempre e ajudando. Didi acompanhando. Bola atrás. Ficando para Eladio Rojas. Suspende para a folia ofensiva. Devolve a defesa do Brasil. Corre por ali. Izaguirre. Atrapalha-se todo. Entra Vavá. Não corta. A bola passa por ele. Fica atrás então. Com o meio cantista que é Tobar. Tobar empurra na sua linha ofensiva. A bola cai na ponta direita. Vai o Ramírez. Tenta a pinta. Não passa. Perdeu para Newton Santos. Levanta para o ataque brasileiro. Zagaro corre. A bola sai. Lateral. Lateral. Favorecendo a equipe brasileira. 1 a 0 Brasil. Gol de Garrincha. Este Garrincha é fenomenal. O grande nome. O grande homem do Brasil. O grande astro desta Copa do Mundo de 62. No Chile. Torcida brasileira. O Garrincha. O que ele tem no Brasil? Isso faz um inimigo. Ele botou fora. O que ele tem no Brasil? 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 Aí, Moré Moreira. Brasil 1 a 0. Buscando bicampeonato de futebol no Chile. Torcida brasileira. Bola em cima da linha intermediária da equipe chilena. Manobrando por ali. Elário Rucas passa por um brasileiro. Levanta. Fácil para o domínio. Proteção de Newton Santos. A bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta Brasil. Um espetáculo calmo, tranquilo, bem disputado até agora. Mostrando um Brasil tranquilo diante da boa vontade, do entusiasmo do time chileno. Mas o Brasil suporta tudo com calma e principalmente com talento e com categoria. Jogando com naturalidade torcida brasileira. 1 a 0 Brasil. Gol de Garrincha. Vai embora o Brasil. Levantamento na frente. Corre babá. Proteção da defesa. A bola parece que bate no zagueiro chileno e vai embora. É esse que eu entendo. Esperança brasileira no cobrante do escanteio. Zagalo vai bater. Muita gente esperando a descida da bola. Garrincha pronto. Sempre Garrincha. O talentoso de Terim de Garrincha. 1 a 0 Brasil. Bola parada. Prepara-se. Zagalo correu. Balão subiu e descendo. Garrincha. Cabeça na bola. Chegou. Gol. Gol. Garrincha. Garrincha. Outra vez Garrincha. Esse sensacional Garrincha. O astro diferente. O moço das pernas torcas e do talento raro. Faz gol de esquerda, de direita. De cabeça arrebenta a defesa xirena. Alarga as esperanças do Brasil. Garrincha. Cabeça na bola. Garrincha sacode a rã de xirena. E o povão brasileiro sacode a estrutura deste imenso estádio nacional. E muda-se a torcida xirena. Canta. Rifa. Esta torcida brasileira. 2 a 0 Brasil. Caminhando em busca do bicampeonato torcida brasileira. Que beleza esse Garrincha. Fenomenal esse Garrincha torcida brasileira. Vamos embora. Bola caindo na ponta direita do time xireno. Temetra então Ramírez. Chutou. Bateu em Nilton Santos. Espirna. Corre Nilton Santos. Insiste. E recupera a bola. Bola do adversário. É encorrado. Bloqueado. Acabou perdendo. Levanta o ponteiro xireno. Corte de cabeça. Zózimo. Levanta a bola. Bateu no terreno. E vai sobrando na direita. Fica então com o ex-Aguirre. Ex-Aguirre para. Raciocina. Não pode avançar. Recua um pouco. Toca de primeira. Na linha intermediária para Elânio Rojas. Este na frente para tomar. É derrubado. Arbitragem. Marcou. Marcou. Falta. Falta. Contra a equipe brasileira pela meia esquerda. É um momento difícil. É um momento dramático para a defesa brasileira. O Chile perde por 2 a 0. Mas a verdade é que o time chileno tem muita garra. Busca o gol. Principalmente até o final desta primeira fase. Para diminuir a contagem. Que vai consolidando praticamente o triunfo brasileiro. Toro para cobrar a falta. Correu. Bateu. É fogo. É gol. Gol. Falta cobrada por Toro. A bola subiu. Gilmar parece um pouco mais para o lado esquerdo. E a bola entrou no lado direito. Sacode a rede brasileira. Diminui o Chile. Toro. 43. Crepúsculo do primeiro tempo. 2 para o Brasil. 1 para o Chile. Isto positivamente exige cuidado na seleção brasileira. Mas não machuca e não pere e não diminui as nossas esperanças torcida brasileira. 2 para o Brasil. 1 para o Chile. Crepúsculo do primeiro tempo. A bola vai correndo. Cai na linha intermediária do Chile. Quando procura dominar o Chile e o Jardim, a mutagem marca a pauta a pauta na participação de Amarildo pela meia esquerda da linha de ataque do Brasil. Já está na nervosa. Não está no instante. Não está na vez que a minha disposição está abrindo a cena. Há dois que eu quero reconhecer o Anser e o Anarildo. 2 para o Brasil. 1 para o Chile. Estamos caminhando para o final da primeira fase do jogo torcida brasileira. Bola caindo na intermediária do Brasil. Quando corre, procura avançar pela esquerda. Vá, vá. Solta a bola. A bola é recuada. Fica então para Djalma. Djalma soltando na linha intermediária. Didi acompanha. A bola atravessa o campo defensivo do Brasil e fica para Eiza Guilherme. Abre na ponta. Ramírez bola. Parou na frente de Newton Santos. Agalo ajuda. Vantagem para o chileno. Acaba puxando, levantando. A bola subiu. Caiu. Tentou. Tobar. Inutilmente. Mas a arbitragem paralisa o jogo. Não. Bola continua correndo. Ficando atrás com o Elagio Roca. Chutou. Vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para a seleção brasileira de futebol. O Brasil procura esfriar o ritmo chileno. Não permite que o Chile se entusiasme demais depois do primeiro gol feito através da cobrança de falta desenvolvida por Toro. Fazendo um gol bonito. Chutando alto. Vencendo a Jornal no canto direito da meta brasileira. Dois para o Brasil. Um para o Chile. Crepúsculo do primeiro tempo. Jornal levanta. Didi recebe. Faz o passe cumprido. Garrincha não consegue dominar a bola que passa por ele. Fica então para Rodrigues. Esse Rodrigues sempre em cima de Garrincha. Não vai para frente. Recua. Sai o goleiro. Escuta. E segura com firmeza. Dois Brasil. Um Chile. Semifinal. Copa do Mundo de 1962. Torcida brasileira. Arbitragem marcando falta. Contra a seleção brasileira pertinho da linha intermediária do Brasil. Vai movimentar Elagio Rojas. Suspendeu para o ataque. Procura alcançar por ali Toro. Quem corta na cabeça no entanto é o zagueiro brasileiro. Levanta para o intermediário. Zito com a bola. Domina. Prende. Raciocina. Não tem pressa. Recua por fim para Didi. Da Hamilton. Levantou para zagá-lo. Suspendeu para o ataque. Toro. E a bola vai embora pela lateral. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Torcida brasileira. Brasil ganhando. Brasil se aproximando do bicampeonato. Tendo a pinta o árbitro. Fecham-se as cortinas e termina o primeiro tempo do jogo.